Vamos abrir as Bíblias, irmãos, em João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 10. Eu gosto dessa palavra, eu já estou com essa palavra no meu coração faz uns dias, e hoje eu quero falar alguma coisa sobre João capítulo 10. Vamos lá no versículo 27, nós vamos ler o 27 e o 28. João 10, 27 e 28, eu gostaria de nessa manhã falar alguma, dar uma palavra explicativa talvez. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São João no capítulo 10, no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Jesus aqui está usando mais uma vez uma figura de linguagem, quando nós lemos o capítulo 10 do Evangelho de João, nós vamos ver Jesus se comparando ao bom pastor, e se auto-intitulando o bom pastor, porque existem pastores e pastores, Jesus está falando que ele é o bom pastor. Antes de ele se entregar na cruz do Calvário, ele usou essa figura de linguagem, comparando a sua igreja como ovelha, as pessoas como ovelhas, e ele como sendo o bom pastor, se nós fôssemos fazer só essas duas comparações, já teríamos assunto para bastante discussão, uma vez que fazemos parte de um rebanho, e o rebanho, composto por ovelhas, algumas mais mansas e calmas, outras um pouco mais agitadas, mas todas são ovelhas, e todas têm que necessariamente obedecer o pastor, o sumo pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor, e quando Jesus estava falando isso, ele estava fazendo essa alusão ao seu rebanho, e eu não quero entrar por esse prisma, ou por esse caminho aqui hoje, mas eu só quero dar uma visualizada nesse contexto de pastor e ovelha, porque muitas ovelhas não querem obedecer, e Jesus como pastor, se vocês não sabem, o pastor usa um cajado, esse cajado tem uma parte dele que é curva, que serve para trazer a ovelha pelo pescoço, às vezes, de volta para o rebanho quando ela tenta sair, ou quando ela cai no desfiladeiro, ele usa aquilo para guinchar a ovelha, e assim por diante, mas ele usa outra parte do cajado também para corrigir a ovelha, às vezes ele tem que bater, e existem algumas literaturas sobre pastores e ovelhas, que algumas vezes é necessário até quebrar a perna da ovelha para ela aprender a andar no caminho, essa visão do bom pastor nunca tirou das costas ou da pessoa de Jesus a correção, por mais que o bom pastor ame as suas ovelhas, e quanto mais ele ama, mais ele demonstra o seu amor, mais ele corrige as suas ovelhas, a própria palavra de Deus diz que o pai corrige o filho que ama, muitas vezes nós nos sentimos corrigidos por Deus, ou quando somos corrigidos por Deus, nos sentimos um pouco desprezados, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, e esses são sentimentos comuns na vida de qualquer pessoa, mas que na verdade, quando Deus está corrigindo, enquanto Deus se importa com você, ele vai te corrigir, na verdade é que Deus se importa com você, essa palavra de João 10 e 27, Jesus nos mostra algumas coisas aqui a respeito da sua pessoa, ele começa dizendo, as minhas ovelhas, significa que você não pertence a nenhum outro rebanho, significa que você não pertence a nenhuma outra pessoa, a um outro alguém, você pertence a Jesus, quando ele diz as minhas ovelhas, ele está dizendo que ele tem propriedade sobre você, outrora você pertencia ao mundo, agora você pertence a ele, e você tem o poder de ser chamado filho de Deus, uma vez que você o recebeu, em 1 Coríntios 3 e 23, existia, ou em 1 Coríntios 3, existia uma discussão sobre quem era de quem, se um era de Apolo, se um era de Paulo, se um era de Pedro, e Paulo vem traduzindo isso aí, chamando a atenção da igreja em Coríntios, e dizendo, olha, nós pertencemos, vós pertenceis a Cristo, vós de Cristo, e Cristo de Deus, Galatas 3 e 29, Paulo fala, sobre ser de Cristo, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa, essas palavras são tão profundas, porque uma vez que nós somos de Cristo, nós somos propriedades dele, não como propriedades a serem manipuladas, mas alguém que ele tem um profundo amor, por você, e se nós somos de Cristo, Paulo está falando, nós somos descendência de Abraão, e por sermos descendência de Abraão, temos direito de herdar todas as coisas que Deus prometeu a Abraão, e aí, eu poderia ler as promessas de Deus a Abraão, eu acho que a maior delas é, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, você faz parte dessa promessa, porque se você for abençoado por alguém, essa pessoa será abençoada, mas se alguém te amaldiçoar em qualquer instância da sua vida, ela não está mexendo com você, ela está mexendo com o próprio Deus, nós somos ovelhas do Senhor, João capítulo 10, ele inicia assim, no versículo 3, ele diz assim, a este o porteiro abre, ele está falando do pastor, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, o pastor, ele tem direito a entrar no rebanho, o porteiro abre a porta para ele, Jesus diz que, as ovelhas ouvem a sua voz, porque ele chama a cada uma pelo seu nome, e ele conduz essas ovelhas para fora, e quando ele tira as ovelhas para fora, ele vai adiante delas, eu me lembro de Deus falando através do profeta Isaías, dizendo, eis que eu vou adiante de ti, Deus nunca deixa você sozinho, Deus nunca te desampara, e as ovelhas ouvem a sua voz, e o seguem, porque conhecem a sua voz, muitos já não conhecem a voz do seu pastor, porque talvez não pertençam ao rebanho, muitos estão perdidos, porque talvez nunca se permitiram entrar para o rebanho, agora, quando pela fé em Jesus Cristo, aceitamos a salvação gratuitamente oferecida por Deus, deixamos de pertencer a nós mesmos, e passamos a pertencer a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus que entregou-se por nós, em 1 Coríntios 6 e 19, Paulo nos fala que nós não somos, vós não sois de vós mesmos, e ele continua o próximo versículo, dizendo, agora, sois de Deus, ou melhor, por quê? porque fostes comprados por bom preço, 1 Coríntios 6 e 19, está dizendo assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, você foi comprado por bom preço, Pedro diz que não foi com coisas corruptíveis, não foi com prata ou com ouro, que ele vos comprou, ele nos comprou, mas ele comprou, a cada um de nós, com seu precioso sangue, em 1 Pedro 2 e 10 ainda, nós podemos ler, agora sois povo de Deus, se passamos a ser povo de Deus, propriedade de Deus, eu quero fazer uma pergunta para você, nós podemos andar de qualquer forma, Galatas 5 e 24, Paulo escrevendo aos Galatas diz, e os que são de Cristo, crucificaram a carne, com as suas paixões, e concupiscências, uma vez que você, pertence agora a Cristo, e se você é de Cristo, a sua carne, não mais, manda, ou não mais, te comanda, a sua carne agora, está crucificada, com Cristo, segundo Galatas 5 e 24, e os que são de Cristo, crucificaram a carne, com as suas paixões, e concupiscências, e no 25 ele diz, se vivemos agora em Espírito, andemos também em Espírito, você pergunta para mim, pastor, nós somos de carne e osso, vivemos aqui, andamos nessa terra, temos paixões, desejos, vontades, tristezas, alegrias, uma vez que você recebe Jesus, e deixa ele, ser o dono da sua vida, as coisas mudam, sabe por que mudam? você continua tendo paixões, você continua tendo desejos, você continua tendo tristeza, alegria, raiva, dor, só que agora, essas coisas são controladas, pelo Espírito, agora, Paulo fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, agora, não mais o fruto, da carne, ou as obras da carne, imperam em você, como ir, a dor, maledicência, nada disso, mas agora, o fruto do Espírito, é vivo em você, e as vezes, nós perguntamos, e falamos, como que pessoas, tem mudanças, tão radicais, como que aquela pessoa, era assim, agora é desse jeito, antes ele falava, tantas coisas, agora ele fica quieto, procura, porque, existe, transformação, e transformação, é processo, eu procuro ensinar, os irmãos aqui, salvação é imediata, recebeu Jesus, está salvo, morreu agora, vai para o céu, transformação, é processo, é através da palavra, Jesus disse em João 15, vós já estáis limpos, pela palavra, que eu vos tenho falado, é a palavra, que nos purifica, é a palavra de Deus, que vem trazendo vida, para nós, Paulo, eu sempre cito aqui, Romanos, preguei sobre isso, domingo passado, Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis, com esse mundo, mas transformai-vos, pela renovação, do vosso entendimento, pela palavra de Deus, não existe outra forma, de termos as nossas mentes, renovadas, e sermos transformados, pelo Senhor, a não ser pela palavra dele, é a palavra que entra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, nós não temos como andar, de qualquer forma, uma vez, que encontramos Jesus, Jesus continua dizendo, nesse versículo, olha, as minhas ovelhas, me seguem, e eu tenho falado, muito sobre seguir Jesus, aqui, porque, muitos acham fácil, seguir Jesus, eu diria que não é, e passam a viver uma vida, de qualquer forma, porque agora, eu tenho Jesus, e Romanos 5, me fala que, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é isso? Romanos, capítulo de número 5, e versículo, de número 20, diz, veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para assim, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça, reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor, e aí, algumas pessoas falam, bom, agora eu tenho Jesus, e eu tenho liberdade, e licença, para fazer errado, porque afinal de contas, ele me perdoa, Jesus, a Bíblia diz, que não existe pecado, que ele não perdoa, exceto uma classe de pecados, que não é o caso hoje, que é a blasfêmia, contra o Espírito Santo, mas, Jesus aqui, ou Paulo aqui, está falando, olha, uma vez que você recebeu a graça, e a graça é Jesus, você, pode ter um pecado que for, ou quanto mais pecado tiver, mais perdoado você vai ser, e alguns tomam isso para si, e falam, agora eu vou viver minha vida, de qualquer jeito mesmo, porque Jesus então me perdoa, no capítulo 6, do mesmo livro, se você pegar a continuação, ele fala, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça abunde, quer dizer, se eu peco, se onde há pecado, superabunda a graça de Deus, então eu vou continuar no pecado, porque aí eu vou ter mais graça ainda, não, Paulo está dizendo, de maneira nenhuma, nós que estamos mortos, para o pecado, como viveremos ainda nele? Uma vez que você recebeu, Jesus, e os que são, de Cristo, crucificaram, a carne, com as suas paixões, e com as concupiscências, uma vez que você recebeu a Cristo, o desejo de pecar, ainda está lá, só que uma vez que você alimenta, o seu espírito, com a palavra de Deus, quando você passa, a conversar mais com Deus, quantos concordam que, relacionamento, se dá através da comunicação, não tem como você se relacionar com ninguém, a não ser pela comunicação, só se for mudo, mas mesmo assim, eles ainda se relacionam, através de sinais, surdos e mudos, precisa haver comunicação, uma vez que você passa, a se comunicar com Deus, através de uma conversa diária, com Ele, e eu quero te dizer, que essa conversa diária, não se dá através de rezas, rituais, de nada disso, é uma conversa, de expressão franca, e verdadeira, diante dEle, às vezes até para reclamar, não está bom, mas Ele te entende, agora, precisa haver, essa comunicação, e sabe onde que está a dificuldade aí irmãos? Na crença, porque o grande, a grande estratégia de Satanás, é você pensar, ou achar que isso parece loucura, estou falando sozinho, eu entro no banheiro, vou ficar falando com Deus, eu entro no meu quarto, vou ficar falando com Deus, que Deus, parece loucura, só que deixa eu te falar uma coisa, Jesus ensinou assim, não sou eu, Ele falou, quando você quiser falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si, e fala com Ele em secreto, porque aquele que te ouve em secreto, te recompensará publicamente, Deus ouve a sua oração, não existe nada, nesse mundo, mais poderoso, do que uma oração, a pessoa pode até não te ouvir, mas ela não pode impedir, que a sua oração, chegue nos céus, e toque na vida dela, porque Deus, Ele ouve, e responde a sua oração, só existe um meio, de você ter esse relacionamento, com Deus, através, da oração, e da comunicação com Ele, agora então, você recebeu Jesus, você continua dentro desse corpo, porque, nós somos uma tricotomia, nós somos um espírito, temos uma alma, e vivemos num corpo, nós não somos um corpo, temos uma alma, e um espírito, não, nós somos um espírito, que temos uma alma, e vivemos dentro de um corpo, esse corpo vai morrer, esse corpo vai passar, vai se envelhecer, se decompor, e Paulo, fala, também aos corintios, fala, ainda, que o corpo exterior, se corrompa, o interior, contudo, se fortalece, dia, após dia, nós precisamos entender, que, é o interior, que tem que estar bonito, é o interior, que tem que estar, brilhando, diante de Deus, e não o exterior, o exterior, é só um reflexo, daquilo que você tem por dentro, agora, só, quando nós encontramos Jesus, que isso acontece, quando você encontra Jesus, como eu disse, ainda, há o desejo de pecar, ainda, há, os desejos e paixões, desse mundo, mas quando você começa, a desenvolver um relacionamento, com ele, os seus desejos, passam, a ser invertidos, porque agora, você não vive, mais segundo a carne, mais segundo o espírito, sabe, aquelas, questões, que nós já discutimos, aqui, as quartas-feiras, eu não me sinto bem, mais nesse lugar, eu não me sinto bem, mais fazendo tal coisa, segunda-feira, eu estava na, na igreja, conquistadores para Cristo, dando aula, e uma senhora, disse, pastor, eu não sei, ninguém nunca me ensinou isso, mas eu não sinto bem, mais fazendo, determinada coisa, falei, agora, não estás mais na carne, não vive mais segundo a carne, mas segundo o espírito, é o espírito santo, que passa a habitar em você, porque nós valemos aqui hoje, não sabeis vós, que sois templo do espírito de Deus, que fostes comprados, que não pertence mais a vós mesmos, mas agora, vocês só são o templo do espírito de Deus, da mesma forma que muitos acham que é fácil, e não é, outros já acham completamente impossível, eu não sou digno, não dá para mim, muita regra, muita lei, e eu vou dizer uma coisa para vocês, todos nós estamos sujeitos a cair, todos nós estamos sujeitos a errar, a qualquer momento, agora, muitas vezes, nós, pensamos que é tão impossível, servir a Deus, porque nós somos pecadores, a Bíblia nos diz que nós somos pecadores, segunda crônica 6 e 36, eu fui buscar lá no antigo testamento, para a gente chegar no novo, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, isso é o que a Bíblia diz, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os que o cativarem, os levem em cativeiro, para alguma terra remota ou vizinha, eu só coloquei o versículo inteiro, mas o importante é o início, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, não existe ninguém que não fale, todos nós, nas nossas justiça, nos nossos atos de justiça, achamos que somos tão certos, e às vezes nós achamos que nós somos os mais certos do mundo, e vivemos caindo, vivemos errando, Jesus mesmo diz, perdoa as nossas dívidas, ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, se ele orou isso, é porque nós erramos, se ele orou isso, é porque nós pecamos, Tiago 3 e 2 disse, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso, para refriar todo o corpo, aqui vai um conselho, cuidado com o que você diz, porque o que você diz, não volta atrás, é palavra lançada, 1 João no entanto, 1, de 8 a 10 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, se dissemos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós, irmãos, todos nós pecamos, todos nós erramos, e alguns acham que, por isso é impossível, mas essa palavra vem dizendo, que não é impossível, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar de todo o pecado, e nos purificar de toda injustiça, pastor, para quem eu confesso, para o senhor, amanhã no confessionário, não, eu não sou melhor do que você, não precisa, para quem, para o sacerdote, de qualquer que seja a religião, não, Jesus disse que agora, nós temos a entrada, direta, ao trono da graça, acesso direto, eu não preciso mais passar, por sacerdote nenhum, a bíblia diz, que quando Jesus morreu, o véu, que dividia, o povo, de Deus, que era o povo, e o sacerdócio, foi rasgado, do alto abaixo, e para que não ficasse, nenhuma dúvida, foi do alto abaixo, para não dizer, olha, foi alguém que rasgou, quando Jesus morreu, o próprio Deus, rasgou o véu, dando entrada, nossa, junto ao trono da graça, quando eu erro, o que que eu faço? Eu vou na presença dele, eu vou dizer para ele, Senhor eu pequei, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça, mas nós precisamos aprender, e ter o hábito, de confessar, os nossos pecados, ao Pai, ele é, poderoso, ele é fiel, e justo, para nos perdoar, os pecados, quando? quando nós confessamos, e nos purificar, de toda injustiça, vamos adiante, Jesus disse, eu conheço-as, as minhas ovelhas, elas, ouvem a minha voz, elas me seguem, e eu conheço-as, Jesus é o único, que conhece cada ovelha, as vezes nós nos perguntamos, qual que é a igreja certa? qual é o lugar certo de estar? eu diria, qual, é a atitude, ou a condição correta, de estar diante de Deus? porque muitas vezes, nós olhamos as pessoas, o seu exterior, e nós falamos, aquele ali é crente, meu amigo, aquele ali vai para o céu, de qualquer jeito, aquilo ali é uma bênção, aquele ali é santo, aquela ali é santa, pela sua vestimenta, pela sua forma de se comportar, por tudo, mas só Deus sabe, as vezes nós podemos olhar também, outras pessoas, um pouco mais diferentes, dos padrões, que nós colocamos para nós mesmos, e dizer, aquele ali é uma tranqueira, e nós não sabemos, o que vai dentro do coração, eu já falei para vocês, que Deus olha, do céu para a terra agora, ele não vê só um grupo de pessoas aqui, ele vê cada um individualmente, ele olha o indivíduo, nosso Deus é Deus do indivíduo, é um Deus que olha, cada coração, a Bíblia diz que ele, ele sonda os corações, o salmista no salmo 39, ele diz, sonda-me, no salmo 139, sonda-me, vê se há em mim, algum caminho mal, e guia-me pelo caminho eterno, só Deus sabe, o que vai por dentro, muitas vezes, nós estamos rindo por fora, mas o coração está apertado, por dentro, está amargurado, está triste, mas só ele sabe, e da mesma forma, só ele conhece as suas ovelhas, porque não temos, ou não podemos definir, quem são as ovelhas, ou os membros do seu rebanho, baseando-nos apenas, no estereótipo, mas, o Senhor, ele sabe quem são, e quem não são as suas ovelhas, Jesus por sua onisciência, ele não tem qualquer dificuldade, em reconhecer alguém do seu rebanho, ele não tem dificuldade, você pode estar, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer meio de problema, em qualquer, pode estar debaixo da cama, em cima da cama, deitado de pé, não tem problema, o salmista Davi, no salmo 139, ele canta ao Senhor, e ele faz uma declaração, da onipotência, e da onipresência, de Deus, Senhor, tu me sondastes, e me conheces, tu conheces, o meu assentar, e o meu levantar, de longe, entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja, uma palavra na minha boca, ou na minha língua, eis que ó Senhor, tudo conheces, tu me cercastes em volta, e pusestes sobre mim, a tua mão, tal ciência, é para mim, maravilhosíssima, tão alta, que eu não posso atingir, para onde mirei, do teu espírito, ou para onde, fugirei da tua face, se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no Seol, ou no abismo, a minha cama, eis que tu ali, também estás, se tomar as asas da alva, se habitar, nas extremidades do mar, até ali, a tua mão me guiará, e a tua destra, me susterá, se disser, de certo, que as trevas, me encobrirão, então a noite, será luz a roda de mim, nem ainda as trevas, me escondem de ti, mas a noite, resplandece como o dia, as trevas e a luz, são para ti, a mesma coisa, e ele continua dizendo aqui, sobre, desde quando ele foi formado, no ventre da sua mãe, não tem como se esconder de Deus, você pode enganar seu pai, sua mãe, seu pastor, seu padre, seja lá quem for, de Deus, ninguém se esconde, segundo Timóteo 2,19, diz, todavia, o fundamento de Deus, fica firme, tendo este selo, o Senhor, conhece os que são seus, e qualquer que profere, o nome de Cristo, aparte-se, da iniquidade, veja que, ele conhece os seus, Deus, mas, ele dá um conselho, qualquer, que diz que é dele, qualquer que profere, o nome dele, como sendo dele, aparte-se, da iniquidade, outros, que a gente julga, tão santos, outros, que a gente julga, tão bons, Jesus disse, lá em Mateus 7, 22 e 23, muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, nós em teu nome, e em teu nome, não expulsamos, demônios, e em teu nome, não fizemos, muitas maravilhas, e então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticais, a iniquidade, e essa palavra aqui, irmãos, ela é tão simples, e tão séria, porque ela nos traz, uma revelação, muito grande, mais uma vez, Jesus está dizendo aqui, que não são por obras, ah, aquele ali, expulsa demônio, ele é, aquele ali, é violento, ah, aquele ali, põe a mão e cura, aquele ali, profetiza, aquele ali, faz, não é por nada, do que você faça, você não classifica, o nível, de fé de alguém, pelo que ela faz, por fora, ou pelas obras, mesmo que, parecendo santas, e boas, a salvação, não é por obras, a salvação, é pela graça, é pela fé, e não vem de vós, para que nenhum homem, se glorie, vem de Deus, é dom de Deus, então, nós temos o, péssimo costume, de classificar, santidade, aquele ali, é santo, aquela ali, já é mais, só que nós, não conhecemos o coração, porque aquele que cura, aquele que profetiza, aquele que expulsa demônio, aquele que faz, aquele que acontece, muitas vezes, se gloria de si mesmo, e acha que por isso, ele é salvo, lembra que eu preguei, uns dois ou três domingos atrás, aqui, sobre os dois pecadores, na igreja, um dizia assim, olha Deus, eu sou bom, eu dou o dízimo, de tudo que tenho, eu rejeju, três vezes por semana, eu faço, eu aconteço, tudo eu, 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 Jesus disse aqui, mas eu expulsei, demônio no seu nome, eu curei, eu profetizei, eu, eu, e aquele outro, coitadinho, dizia assim, eu não tenho nem condições, de me aproximar, me perdoa, porque eu sou um pecador, me perdoa, porque eu sou um pecador, a bíblia de Jesus, diz que aquele que se humilha, será exaltado, não é por aparência, não é por obra, não é pelo que você faz, não é pelo que você deixa de fazer, sim, pode ser pelo que você deixa de fazer, porque talvez você fica a vida inteira, para tomar uma decisão, e não toma, mas esses que ficam de fora, Jesus disse que nunca, foram conhecidos por ele, agora Jesus continua dizendo, eu dou-lhes a vida eterna, a promessa, para aqueles que estão em Cristo, é maior do que as coisas dessa vida, nós podemos esperar qualquer coisa de Deus aqui, mas nós temos que ter a esperança, a esperança da vida eterna, eu quero que você reflita, não precisa me responder, onde você vai passar a sua vida eterna, se é que você crê em uma, se você acha que, essa vida acaba aqui, ou que o evangelho que Jesus deixou, é só para essa vida, você está muito enganado, Paulo diz que aqueles que esperam, no cristianismo, somente para esta vida, é o mais miserável, de todos os homens, se você, não entende, que depois da morte, ainda tem vida, e eu não estou falando de doutrina, nenhuma a não ser da Bíblia, se você não entende, que depois que você morrer, a Bíblia diz que, ao homem está ordenado, morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo, você será julgado, por aquilo que você, creu ou não creu, e depois você vai ser julgado, por aquilo que você fez ou não fez, primeiro vem por aquilo, que você creu, e João diz que, todos aqueles, que o receberam, que receberam Jesus, foi lhes dado o poder, de serem chamados, filhos de Deus, então a questão de crer, se você crer e recebe, você, tem o poder, de ser chamado, filho de Deus, nenhuma esposa, será salva, por aquilo que o marido, crê, e vice-versa, nenhum filho, será salvo, por aquilo que o pai, crê, ou pelo que o tio, ou a avó, crê, salvação, é individual, e cada um de nós, responderemos diante de Deus, se cremos, ou se não cremos, mas Jesus está dizendo, aqueles que creem, aquelas que são as minhas ovelhas, eu dou-lhes a vida eterna, e foi ele mesmo, que falou, foi ele mesmo, quem fez essa afirmação, mais uma vez, eu quero perguntar para você, Jesus, que é Deus, pode mentir? se ele falou que na vida eterna, porque tem gente irmãos, que acredita em algumas palavras de Jesus, acredita em algumas coisas que estão na Bíblia, a Bíblia é a palavra escrita, é a palavra de Deus escrita, e Jesus é a palavra de Deus viva, é a mesma coisa, não dá para separar, esse livro de Jesus, porque esse é o verbo escrito, e nós temos o verbo vivo, João 1, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, ele é a verdade, agora, Jesus não pode mentir, Hebreus 6 e 18 diz, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta, qual que é a esperança proposta? A esperança de vida eterna, só aqueles que esperam a vida eterna, através de Jesus, gozarão a vida eterna com Ele, Tito 1 e 2 diz, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos dos séculos, a esperança da vida eterna, na qual Deus, que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos dos séculos, Jesus promete dar vida eterna, no momento em que o homem, exerce fé nele, quando, quando eu coloco a minha esperança nele, João 3 e 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas, tenha a vida eterna, aqui ele está dizendo, ele está usando o verbo ter, ele está dizendo, tenha, se você crer, você tenha a vida eterna, João 6 e 40, Jesus disse, por quanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o filho, e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, tenha a vida eterna, a vontade de Deus é que você tenha, Jesus veio ao mundo para que você crê nele e tenha, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna, João 6 e 47, se você crer, você terá a vida eterna, para aqueles que creem, você terá a vida eterna, Jesus ainda disse, em João 6 e 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei, no último dia, ele estava falando aqui da comunhão, entre os irmãos, da comunhão que nós temos, entre os irmãos, de participar, do pão, e do vinho, que representa a carne, e o sangue de Jesus, se, você, partisse agora, se você morresse agora, para onde, você iria, se você passasse, nesse exato momento, da morte, ou da vida para a morte, para onde você iria, mas eu quero te dizer, que a partir do momento, que você crê, você não passa da vida, para a morte, mas você passa da morte, para a vida, Jesus disse, na verdade, na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra, a fé vem pelo ouvir, quem ouve a minha palavra, e crê, naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte, para a vida, eu só quero fazer uma, pequena, um pequeno comentário, sobre o crer, eu tenho falado aqui, para os irmãos, esse verbo, crer, no grego, é o mesmo verbo, utilizado para discípulo, não é crer, de acreditar, a bíblia diz, que até os demônios, acreditam nele, ou creem nele, e tremem, mas é um crer, de ser discípulo, de, pegar, ou tomar, para si, os ensinamentos de Jesus, e segui-lo, dia a dia, é ter a palavra de Jesus, no seu coração, Jesus disse, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras, estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito, eu já falei para os irmãos aqui, eu gosto de fazer essa ilustração, a bíblia é um livro, se você jogar no chão agora, se eu jogar, se eu pisar em cima, se eu rasgar, não vai me acontecer nada, é um livro, como qualquer um outro, ela só passa a ser palavra de Deus, quando ela entra no seu coração, quando ela faz parte da sua vida, e eu quero que os irmãos me entendam, eu não estou falando isso de forma desrespeitosa, eu só estou dizendo para vocês, que não importa ter isso aqui na sua casa, aberto no Salmo 91, achando que isso aqui é algum amuleto, é preciso ler e viver essa palavra, é preciso interiorizar o que Jesus ensinou, é preciso crer, e crer é tomar os ensinamentos, e seguir esses ensinamentos, é ser discípulo de Jesus, Jesus convida você não só a acreditar nele, mas a crer nele, no sentido puro da palavra crer, que é ser discípulo, é andar como ele andou, é pisar onde ele pisou, é permitir que ele seja o senhor da sua vida, para que você passe da morte para a vida, feche seus olhos, pai, eu te louvo pela vida de cada um aqui nessa manhã, eu te louvo senhor, porque o senhor, nos deu o poder de sermos feitos, e chamados filhos de Deus, todos aqueles que te receberem, terão esse direito, todos aqueles que, entregarem as suas vidas a ti, não como um gesto exterior, para dizer que agora é crente, ou para dizer que agora, só segue mais uma religião, uma religião cheia de regras, uma religião cheia de leis, não, todos aqueles que te recebem, no coração, e vivem em liberdade, porque onde o espírito do senhor está, existe liberdade, e existe alegria, senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus, que se alguém aqui ainda, não entregou sua vida a ti, que o senhor continue trabalhando, nesses corações, que o senhor ainda continue, fazendo uma obra nessas vidas, que o senhor ainda continue, tocando, que o teu espírito ainda, possa tocar nesses corações, e que eles possam dizer sim, eu creio, eu quero aprender mais, eu quero servir a ti, senhor, que o senhor possa dar a alegria, da salvação, que só os teus filhos tem, que o senhor possa dar a alegria, da salvação, que só aqueles, que já te receberam tem, que o senhor possa dar a paz, que excede todo o entendimento, que só aqueles que tem, o senhor pode ter, senhor, que o teu nome, seja glorificado, através das nossas vidas, dê-nos, um domingo abençoado, dê-nos, dê-nos uma semana abençoada, que nós saiamos daqui, senhor, para servir-te aí fora também, e sermos uma bênção nas tuas mãos, no nome de Jesus, eu te peço e agradeço, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre, todos digam, amém.